Olá pessoal, a mãe já chegou no nosso hotel e no prédio, no prédio, então, e hoje... Agora a gente vai fazer o que, filha? E na piscina, a gente vai mostrar a piscina pra vocês. Primeiro nós vamos lá tomar o café da manhã. Vamos mostrar pro pessoal. Vamos! Estamos em São Lourenço, Minas Gerais. E a gente tá aqui no hotel no centro da cidade. Gente, a gente não conhece aqui, a gente tá aqui viajando. Então vamos lá. A gente tá viajando. Agora, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vocês nem conhecem aqui. Mas tá conhecendo, né? A gente tá viajando. Tá? E você, Jorge? Tá viajando. Jorge, vai no hotel. E tem que fazer, mas não vai derrotar. É aqui? É. É, vamos lá. Vamos sair então pra gente ver o café da manhã da Lívia. Então vamos viajando. Vamos. A gente foi em São Tomé, Capitólio e chegamos aqui ontem. A gente tá fazendo o tour Volta Redondo. Ah, que bom. Interior do Rio. Vamos lá. Tem bastante. Obrigada. Obrigada. E aí, Lívia? Vamos sentar onde? Aqui tá vazio. Aqui tá vazio. Tá bom então. Vamos lá ver o que tem no café da manhã. Você vai falar com o pessoal? Vem. A Lívia quer mostrar pra vovó o hotel. Então vamos escolher. O que que tem? O que que a Lívia vai querer? João Paulo pegou o pratinho. Você vai comer pãozinho? Hoje, Jéssia, eu vou comer pãozinho. Vai comer pãozinho. Deixa aqui novamente. E depois isso daqui? Isso aqui é um bolo. Olha que bolo bonito, pessoal. Olha aqui. Olha aqui. Não. Tá bom, né, filho de pão? Uhum. Vem cá. Olha pãozinho de queijo. Um pãozinho de queijo. O que mais o que o João Paulo quer? Olha, filho. Olha o que tem que ver. Então é esse bolo de chocolate. Bolo de cenoura com chocolate. Bolo de cenoura que eu gosto. Com chocolate. Hum. O que mais, João Paulo? Olha aqui, ó. Tem presunto e queijo pra gente colocar dentro do pão. Não, eu quero comer enrolado. Você quer enroladinho? Vamos ver se aqui tem ovinho. Ah, eu tenho mamãozinho aqui. Mamãozinho, né? Mamãozinho. Vamos comer o mamãozinho. Mamãe vai comer com você, tá bom? Dois mamãos. Um só. Senão não vai caber no nosso prato. O que mais? O que que você quer? Você quer suco? Não. Suquinho de caju. Tem um suquinho de caju. Oi? O seu prato tá pequeno. O seu prato tá pequeno? O que que você quer no seu prato? Quer pão de queijo? Eu quero mamão. Não é mamão. Eu é meu. Tá, vamos lá então pegar. Você quer mamãozinho aqui, ó. Mamãe coloca pra você. Mamãozinho. Mamãozinho quer queijinho. Tem queijinho em Minas, filha. Você vai querer melancia? Melancia? Pera aí. Tinha que ter pegado primeiras frutas, né, meu anjo? Minas, se ela tá grande, a mamãe vai cortar pra você. Tá bom? Vai pegar o queijinho. Pera aí. Deixa a mamãe te ajudar. Pronto. Mamãe coloca dentro do pão depois. Tá jóia? Vamos lá então. Depois a gente volta pra pegar. Então, vem. Segura. Pão de queijo. Mamãe vai comer com você, né? Nossa senhora. Mamãe vai dividir com você. Vai lá pra mesinha, vai. Cadê o João? Suco de caju? Vamos? Eu, água. Eu quero suco de caju. Tá. Também os dois? Você come, meu. Se ele é água. Melhor não, não é melhor? Você quer água? Quer suco, não? Não, é porque... Prefere água, pessoal. É porque tu tem bolo e depois tu fica com o suco azedo. Tá, aqui ó. Vamos finalizar o vídeo, então. Tchau. Até o próximo vídeo. Like, like, like. Agora eu vou comer. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o que eu peguei. Eu peguei, teu, comer. Água.